Olá pessoal, seja bem-vindo! Meu nome é Ítalo do canal Zé Priquita e hoje vamos falar dos 15 jogos mais jogados no mundo em 2020. É! Será que o seu jogo preferido vai estar nessa lista, hein? Será? 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 Pra saber, assista o vídeo até o final que você vai saber quais jogos são esses. O número de jogadores ativos em um game pode variar a cada ano. Para essa lista, recorremos a plataforma como a Steam, a Twitch e o site dos desenvolvedores para sabermos quais são os jogos mais jogados no mundo em 2020. É uma estimativa aproximada dos jogadores em cada um deles. Nesta lista, estão clássicos que nunca perdem a popularidade e jogos mais novos que atraem milhões de gamers de todas as partes do mundo mensalmente. De cara já começamos com Fortnite, lançado em 2011. Estimativa de jogadores, 250 milhões de jogadores. Horas assistidas na Twitch, 83 milhões. Logo depois já vem o Free Fire, lançado em 2017. Estimativa de jogadores, 50 milhões de jogadores. Horas assistidas na Twitch, 5 milhões. Logo depois já vem o Roblox, lançado em 2006. Estimativa de jogadores, 164 milhões. Logo depois já vem o Dota 2, lançado em 2011. Estimativa de jogadores, 790 mil na Steam. Horas assistidas na Twitch, 35 milhões. Logo depois já vem o World of Tanks, lançado em 2010. Estimativa de jogadores, 100 milhões. Logo depois vem Apex Legende, lançado em 2019. Estimativa de jogadores, 2 milhões. Logo depois vem PUBG, lançado em 2016. Estimativa de jogadores, 600 milhões. Horas assistidas na Twitch, 9 milhões. Logo depois vem Heróis of Warcraft, lançado em 2014. Estimativa de jogadores, 11 milhões. Horas assistidas na Twitch, 25 milhões. Logo depois vem Overwet, lançado em 2015. Estimativa de jogadores, 50 milhões. Horas assistidas na Twitch, 10 milhões. Logo depois vem Valorant, lançado em 2020. Estimativa de jogadores, em média de 2 milhões de jogadores diários. Horas assistidas na Twitch, 47 milhões. Logo depois vem Calfdute Modern Warfare, lançado em 2019. Estimativa de jogadores, 50 milhões de jogadores diários. Horas assistidas na Twitch, 71 milhões. Certo. Logo depois vem Winnicraft, lançado em 2009. Estimativa de jogadores, 112 milhões. Horas assistidas na Twitch, 35 milhões. Logo depois vem Counter Strike Global Office. Counter Strike, lançado em 1999. 1999 é um bom exemplo disso. Disponível desde 2012, com a versão Global Office. O famoso CSGO, que todo mundo conhece. Estimativa de jogadores, 1 milhão e 300 mil na Steam. Horas assistidas na Twitch, 41 milhões. Logo depois vem Tom Quaze, Hybon 6. Lançado em 2015. Estimativa de jogadores, 50 milhões de jogadores. Horas assistidas na Twitch, 10 milhões. Logo depois vem o famoso LOLzinho, né? O famoso LOL. Lançado em 2009. Estimativa de jogadores, 100 milhões de jogadores registrados. Horas assistidas na Twitch, 126 milhões. Nossa! E assim terminamos nossa lista dos jogos mais jogados em 2020. Já jogou algum desses jogos? Deixe aqui nos comentários quais foram. Deixe seu like e se inscreva no canal. Porque isso me ajuda muito. Vocês não estão ligados. Então esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.